As vezes parece até o gay Diz aí quem foi Fez o samba embolar Fez o coco sambar Sou um boneco que mexe vitalino Pensando uma ciranda em Tamaracá Tá relampiando, cadê menem? Tá vendendo drogas Um sinal pra ver Será que é tempo Pra perceber Será que temos esse tempo Pra perder E quem quer saber A vida é tão rara O que é tempo A vida é tão rara A vida é tão rara A vida é tão rara Faz liters